Afinal de contas, nós chegamos na era dos remakes? Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o remake que teríamos do The Witcher 1 e eu recebi diversos comentários falando da quantidade absurda de remakes que vem sendo anunciados para o jogador. E é uma montante gigante de remakes que nós estamos aí em lista apenas já para serem lançados. Vê só, Silent Hill 2, Resident Evil 4, The Witcher 1, Dead Space, Final Fantasy Part 2, Lollipop Chainsaw, Star Wars, Knights of the Republic, Splinter Cell, Prince of Persia e existem vários outros ainda que nem são tão gigantes quanto esses jogos e estão na lista para serem remakesados. Eu acredito que essa é uma das eras que mais estamos tendo remakes dos jogos e isso também aconteceu bastante com a indústria cinematográfica há alguns anos atrás. Só que a ideia de remakes é óbvio que ela não é nova e ela existe há muito tempo. Tanto que um dos primeiros remakes que a gente tem é o jogo Adventure, que foi relançado em 1980. Isso porque em 76 ele era um jogo apenas de texto e eles decidiram lançar para o Atari um jogo gráfico agora em que você não precisava apenas usar texto. E o incrível desse jogo é que ele revolucionou muitas coisinhas na época dos videojogos. Então basicamente um remake serve para isso, você pegar e remodelar um jogo com as coisas atuais. Muitas das visões que não eram possíveis na época agora podem ser possíveis graças ao avanço de hardwares. Mas será que é só por causa disso que a gente tem os remakes? Não. Até porque se fosse apenas uma revolução gráfica de coisas que não era possível ser feitas no passado a gente não teria remakes de jogos tão recentes, não é? Pois é. Ultimamente, apesar de ainda ser uma ideia de refazer jogos datados e atualizá-los para engines atuais o fato de um remake ser criado não é totalmente esse. Tem muito mais por trás. Conseguimos ver que a indústria tentou emplacar um pouco as microtransações excessivas, principalmente as tais das loadbox. Mas a gente viu que por causa da crítica dos fãs isso deu muito errado. E hoje jogos com microtransação em sua maioria são vistos com outros olhos e muitas vezes isso reflete nas vendas. Eles acabam vendendo mal. Outros nem tanto porque o público aceita. E com exceção dos celulares também que o público aceita bem de boa. Mas no mercado dos consoles e jogos de mesa, muito do público torce o nariz em relação a esse tipo de coisa. E aí eles tentaram, depois dessas lootbox, emplacar outro esquema de jogo que vivem tentando emplacar até hoje e que não dá muito certo, que são os jogos como serviço. Em meio a mil jogos como serviço, talvez cinco vão conseguir se sobressair e fazer um certo sucesso. Muitos tentaram e tentaram apenas vendendo skinzinhas e tal. E tentaram apenas manter o jogo atualizando e lançando novos conteúdos ao mesmo tempo que lança novas skins para raipar. Mas o público também muitas vezes não recebe isso muito bem. E aí, como tudo, nada pode ser muito dos extremos. Os extremos são testados para ver até onde vai ali a vontade do público. Porém, quando esses extremos são atingidos e eles veem que passaram um pouco do ponto, eles precisam recuar um pouco, né? Jedi Fallen Order. E eu acredito que o equilíbrio correto disso está justamente nos remakes. Os remakes são feitos constantemente desde os anos 80. Mas ali o espaço entre eles sempre foi um pouco brando. E agora, todo ano, não é difícil a gente ter um remakezão. E a gente pede por mais. E aí que a gente entra um pouco na questão de equilíbrio. De um equilíbrio de buscar como ganhar um dinheiro mais fácil e ao mesmo tempo agradando os fãs. E os remakes, cara, eles casam perfeitamente nesse meio. Jogos que são um tanto datados, eles de fato merecem uma atenção por parte da produtora. E aí vem o caso dos remakes em que muitos pedem por eles. Peguemos o exemplo do próprio The Witcher 1. Um jogo extremamente datado, tanto no seu combate, quanto ali na sua forma de progressão. E que é um jogo que por mais que apareça de graça, como já apareceu, ou apareça por um real. Pouquíssima gente realmente vai pegar pra jogar o jogo. Ou vai terminar o jogo. Isso porque a gente se acostumou com as novas tecnologias. E o jogo, por sua vez, acaba ficando muito datado. E a solução de revender esse jogo novamente e apresentar pra um público que nunca teve oportunidade de jogar. Ou melhor, teve oportunidade de jogar e não quis. É fazendo ele parecer atual. E isso não é ruim, isso na verdade é ótimo. Afinal, você vai apresentar um jogo que não era tão acessível para todos por causa da sua idade. Só que veja bem. A gente tem um outro ponto aqui do porquê os remakes são feitos. E não é apenas para agradar os fãs. Como tudo na indústria, vocês sabem que gira ao retorno de môneis e mufunfa. E buscar o equilíbrio entre facilidade de desenvolvimento e retorno financeiro é o X da questão aqui. E novamente, o remake entra como uma luva. Você pega uma história de um jogo que já deu muito certo no passado. Ele já é totalmente agradável pra crítica e pros jogadores. E você vai apenas pegar isso, talvez trazer algumas mudanças, talvez reimaginar um pouco dele. Mas você vai trazer aquela essência do seu jogo remodelado, com gráficos atuais, numa idade atual. Para os jogadores que ou jogaram na época e tem aquela nostalgia. E juntando com isso tem a venda pela nostalgia, que é algo que vende muito bem. Pois é. E também o fato de que o ar novo das coisas estão aqui. Ou seja, o remake, ele é quase que um negócio certeiro pra poder vender um produto. Porque parte dele já está pronto. E o que fez ele fazer sucesso? O que fez ele agradar os fãs? E a base que já está instalada com base nisso? Já está lá. Já está todo mundo lá. Tem o fã nostálgico. Tem o cara que já ouviu falar muito desse jogo e talvez não tenha jogado porque ele já é véio. E tem o fato de que a história já deu certo. Os personagens já deram certo. Os inimigos, os vilões já deram certo do jogo. Então você pegar, refazer isso. É algo que, assim... É 98% de chances de que isso não vai dar errado. E uma das coisas que as indústrias não querem. E principalmente os grandes desenvolvedores de jogos. É uma coisinha chamada arriscar. Quanto mais você arrisca num projeto. Mais prejuízo financeiro você vai ter. Se ele dá errado, você vai se estrupiar. Porém, se você manter sempre aquele status quo. Quase sempre mantendo a mesma linha de desenvolvimento. Como são os jogos da Ubisoft, por exemplo. E que se arriscam muito pouco. Você já tem aquela venda garantida. E juntando isso com o fato de que hoje em dia. É um pouco difícil você inovar nos jogos com tantas opções por aí. E acaba que isso cai na mão dos próprios jogos indies. Como eu já falei. Porque se os jogos indies não arriscarem. Eles simplesmente já vão nascer fadados a quase o fracasso. Então, se você arriscar. Você vê que não tem nada a perder. E acaba que muitas das novidades. Acabam vindo dos jogos indies atualmente. As paradas mais diferentes vêm dos jogos indies. Então, numa indústria que desenvolve jogos gigantes. Com alto nível de investimento. Com muito dinheiro envolvido. O que ela menos quer é arriscar. E o projeto dá errado. E por isso que elas apoiam nos remakes. Os remakes é algo muito pouco arriscado. Por mais que você atualize a sua função. Ou até mude um pouco a perspectiva do jogo. Reimagine o jogo. A nostalgia está ali. Os gráficos bonitos vão estar ali. E as empresas grandes sabem fazer gráficos bonitos. Acima de tudo. É uma das coisas, por incrível que pareça. Mais fáceis de fazer. Então, o remake vem. E é por isso que estamos tendo tantos remakes atualmente. Porque a indústria tenta sempre emplacar. Ali um custo-benefício no seu desenvolvimento. E remake é totalmente custo-benefício. É algo muito fácil de dar certo. E é por isso que essa era de remake. Para mim, vai demorar muito a acabar. Pode saturar. Mas vão continuar lançando remakes. E possivelmente vai entrar no caso do The Last of Us Part 2. Em que remakes cada vez mais recentes vão sendo lançados. E o público vai começar a questionar. Se esse jogo realmente deveria ser refeito ou não. É esse aqui o vídeo, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.